Petrobras aprova início da reativação da Fafem Paraná. É isso mesmo que se ouviu. Nós estivemos na semana passada no Tribunal Superior do Trabalho iniciando um diálogo sobre a recontratação dos trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos, demitidas ali em 2020, durante o governo Bolsonaro quando essa fábrica foi hibernada. E infelizmente não somente trabalhadores próprios, mas também terceirizados perderam os seus empregos. Nós temos uma luta incansável do Sindicato de Química Paraná, da FUP principalmente e dos trabalhadores e trabalhadoras que resistiram durante todos esses anos. Essa é uma sinalização positiva, mas nós continuaremos a acompanhar as movimentações da atual gestão da Petrobras com relação a esse tema. Nós teremos o início de uma negociação junto à Petrobras mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essa mediação com certeza levará a uma proposta de acordo que tensionaremos para que a Petrobras venha aprovar na sua diretoria executiva aquilo que seja melhor para o trabalhador e para a trabalhadora. Também nesse fato relevante foi sinalizado que nós teremos um processo de otimização do processo de parada de manutenção dessa importante fábrica de fertilizantes nitrogenados para o Brasil. Finalmente é a Petrobras indo ao encontro do programa de governo do presidente Lula e também do seu próprio planejamento estratégico que sinalizou a retomada dos fertilizantes como algo importante para a Petrobras, mas também importante para o Brasil. Então continue seguindo as orientações do Sindicato de Química Paraná, da FUP, acompanhando as nossas notícias, porque estaremos na luta, na resistência, para que essa fábrica seja reaberta e que os seus trabalhadores e trabalhadoras que foram prejudicados, prejudicados no governo Bolsonaro, sejam também recontratados por essa grande empresa.